Música 12h57, já de volta 12h57, 3 minutos voltando para 1h da tarde Alô minha gente, Cruzeiro do Sul, hein? Cruzeiro do Sul tá em festa hoje, né? Tá em festa Vamos voltar a falar da chuva que deixou estragos Que causou estragos na capital ontem à tarde Durante o temporal, até a bandeira criana Aceada no calçadão da Gamileira ficou danificada Mas, em meio aos prejuízos, uma notícia animadora O nível das águas do Rio Acre subiu mais de 20 centímetros Jardel Angelim e a informação, põe no ar Outro prejuízo foi em relação à bandeira hasteada Aqui no calçadão da Gamileira Que precisou ser retirada pela Secretaria de Obras do Estado Já que sofreu alguns danos Em relação ao nível do Rio Acre Houve um aumento de 24 centímetros no nível das águas Com essa chuva, que corresponde a 60% Do que era esperado para todo o mês de setembro Mas se não houver mais chuvas nos próximos dias O nível do Rio deve voltar a baixar O Corpo de Bombeiros continua atendendo ocorrências Em relação a essa chuva de ontem Sobre esse assunto eu conversei com o Major Cláudio Falcão Que falou sobre esses trabalhos As ocorrências principais foram quedas de árvores Tanto sobre residências, sobre muros, em via pública Então as árvores sofreram bastante Com a ventania forte que deu E aconteceu muitas ocorrências desse tipo Mas também tivemos inundações de casas A questão da fiação elétrica Mas enfim, a concentração maior Foi sobre quedas de árvores Sobre via pública, na via pública Sobre casas e muros também E tivemos diversas ocorrências Atendemos durante toda a noite Fazendo as vistorias necessárias E continuaremos no dia de hoje Atendendo estas ocorrências Major, essa chuva foi bem intensa É uma chuva comum de setembro Foram 74 milímetros de chuva Mais de 74 milímetros Em apenas 40 minutos É verdade, uma chuva bastante intensa Típica do mês de setembro Então é uma tempestade Com uma chuva muito forte Com muitos milímetros de chuva 74,6 milímetros Em um curto espaço de tempo Com muita ventania Muita trovoada Muitos relâmpagos E também descarga atmosférica Causando esse transtorno Na cidade Para as pessoas E também para nós Do Corpo de Bombeiros Que atendemos diversas ocorrências Durante toda a noite E continuaremos ainda atendendo Hoje e se possível amanhã Até concluirmos todas elas Existe previsão De que possa acontecer Mais chuvas assim Nos próximos dias? Sim, sem dúvida Há possibilidade sim De acontecer novas tempestades Da mesma forma que aconteceu No dia de ontem Uma vez que nós estamos No mês de setembro Isso é típico do mês de setembro Ainda entrando no mês de outubro Então enquanto tivermos Altas temperaturas E essa troca de massa Poderá sim ocorrer O mesmo que aconteceu ontem Acontecer em outros dias Com imagem de Sidney Torres Jardim Angelim Para o Gazeta Alerta Ainda entrando no mês de setembro Jardim Angelim Ainda entrando no mês de setembro O Gazeta Alerta